A menina de 5 anos, baleada em uma distribuidora no bairro Santa Tereza, está internada em estado grave no Hospital da Criança Santo Antônio. A criança foi atingida com pelo menos 3 tiros nas costas. Além dela, outros dois homens também foram baleados. Segundo informações obtidas, a menina foi levada por populares que estavam no local ao Hospital Geral de Roraima, onde recebeu os primeiros socorros. Após ser estabilizada, ela foi encaminhada ao Hospital Santo Antônio. A remoção contou com o apoio do Grupamento de Intervenção Rápida Ostensiva para chegar à unidade hospitalar em menos tempo. O crime ocorreu na tarde do último domingo, dia 2. Dois homens em uma motocicleta de cor vermelha passaram, efetuaram os disparos e fugiram em seguida. Rayandra Siqueira para o Hora da Verdade Roraima.